Olá, 1º de dezembro marca o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, uma data que reforça a importância de combater o preconceito e o estigma em torno da doença. Além disso, o dia também dá início ao Dezembro Vermelho, uma campanha nacional voltada para a luta contra o vírus HIV, a AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. A mobilização é fundamental, pois segundo os dados mais recentes da Unaids, mais de 39 milhões de pessoas no mundo viviam com HIV em 2023. Entre as estratégias de prevenção está a PrEP, a Proflexia Pré-Exposição, que reduz significativamente o risco de transmissão do HIV. O Alan Calzavara, que é professor da Escola de Medicina da UFOP e médico infectologista, explicou o que é a PrEP e quem pode utilizar esse método. Então é uma medicação que você toma para evitar ter o HIV. Então vamos supor que você tem relações sexuais e eventualmente você não usa preservativo, ou com uma certa frequência você tem algum problema com preservativo, como ele estoura, ele arrebenta, você usaria essa medicação para evitar ser infectado pelo HIV. Você não espera ter a exposição de risco, você toma antes dessa exposição, uma forma de prevenção. O Alan explicou ainda que existem duas possibilidades de uso da PrEP. Confira. A PrEP é também uma medicação, é um comprimido combinado, são dois antivirais, que você toma ele de duas formas. Tem a PrEP, que a gente chama de PrEP diária, que funciona da seguinte forma. Você inicia o tratamento, no primeiro dia você vai tomar dois comprimidos e nos dias subsequentes, de preferência no mesmo horário, você vai tomar um comprimido. Independente se você tenha relação sexual ou não tenha, você vai fazer esse uso de forma contínua. A outra forma de utilizar a PrEP é a PrEP sob demanda, que está indicada para aqueles indivíduos que não tem mais de uma relação sexual por semana, por exemplo, se for a preferência do indivíduo, ele poderia utilizar. E ele funciona, ele deve ser utilizado no esquema que a gente chama de 2-1. Significa o seguinte isso, que no mínimo duas horas antes da relação sexual ou no máximo até 24 horas, você toma dois comprimidos. A partir desse horário que você tomou esses dois comprimidos, nas 24 horas seguintes, você toma mais um comprimido. E depois, nas 48 horas seguintes, mais um comprimido. Então, por isso que é 2-1. Mesmo sendo uma medicação segura, o professor alerta que as pessoas que usam a PrEP devem fazer acompanhamento clínico. Antes de iniciar a PrEP é feito uma revisão laboratorial para ver como é que o rim funciona, o fígado. É feito também os testes para doenças sexualmente transmissíveis e principalmente o HIV, porque se a pessoa já estiver contaminada, ela não é elegível para a PrEP. Ela tem que ir para o tratamento para a infecção para o HIV. Ela não vai fazer PrEP, né? E logo depois ele volta, em torno de um mês depois. A gente, muitas vezes, refaz esses exames, faz a consulta, vê como é que é a adaptação, como é que é a adesão desse indivíduo ao tratamento e é avaliado caso a caso, mas a princípio, se tiver tudo certo, esse paciente pode depois, a cada 4 meses, fazer uma consulta, que ele já traz os exames e a gente faz essa avaliação de rotina que engloba teste para HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, função renal, que é uma creatina e também avaliar o fígado através de dois exames, que se chama TGO e TGP. Essa é a rotina básica. Além da PrEP, outro método aliado do combate ao HIV é a PEP, a Profilexia Pós-Exposição. Se você teve um contato sexual de risco, você tem um prazo que você vai procurar uma unidade de saúde, tomar uma medicação para evitar a contaminação pelo HIV. Ela é uma medicação, você toma dois comprimidos, você tem que tomar esses comprimidos diariamente durante 28 dias após essa exposição de risco para prevenir a infecção por HIV. E é importante que você inicie esse tratamento em até 72 horas, porque se você inicia posteriormente já não tem tanto benefício. A PEP pode ser utilizada para qualquer indivíduo que teve uma exposição sexual de risco, ou seja, você teve contato de mucosa com mucosa, sem proteção, e aí você pode procurar uma unidade de saúde, cada localidade tem as suas referências, para que seja iniciado a PEP. Como destacou o Alan, a PEP deve ser utilizada após qualquer situação em que existiu risco de contágio com HIV, como violência sexual, relação desprotegida e também em casos de acidente ocupacional. O professor também destacou a importância desses métodos de prevenção. A PREP e a PEP também é uma ferramenta que está disponível gratuitamente para todos os indivíduos que estão em situação de risco. Então eu aconselho a todos que procurem aconselhamento médico, marca uma consulta com o infectologista, porque é se cuidando e cuidando do próximo que a gente vai combater a epidemia de HIV. A PEP normalmente está disponível nas unidades de pronto-atendimento, nas UPAs, em algumas unidades de saúde, também como CTAs, que é Centro de Testagem e Aconselhamento, pode estar disponível também. E a PREP, na verdade, você tem que marcar uma consulta com o infectologista, então na região você pode marcar aqui pela própria Universidade de Ouro Preto, a gente tem atendimento de infectologia, pode marcar através da Prefeitura, e é prescrito e você vai ser direcionado para uma farmácia, onde vai ser dispensado a medicação, e lá eles vão explicar direitinho a rotina da dispensação, quando você tem que voltar, e é assim que funciona, é bem simples. E olha só, para marcar o Dia Mundial de Luta contra a AIDS e o Dezembro Vermelho, a Prefeitura de João Monlevade vai realizar diversas ações. Então anote aí. Neste sábado vai ter uma panfletagem sobre as ISTs no bairro Carneirinhos, de 8 da manhã até meio-dia. Já no dia 2 de dezembro haverá o Minuto Informativo e testagem em todas as unidades básicas de saúde do município, de 1 às 4 da tarde. A programação completa você confere no Instagram da Prefeitura. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho